Os evangélicos distribuem comida a moradores de rua em Porto Alegre. O grupo de várias igrejas pede ajuda financeira para alcançar mais pessoas. O grupo de evangélicos oriundo de várias denominações, entre a Igreja de Encontros de Fé, a Igreja Batista, Monte Serrat, Igreja Assembleia de Deus, promove a distribuição de comida para moradores de rua em Porto Alegre. Na capital do Rio Grande do Sul, o grupo que se chama Fé e Ação promove um projeto de pão para quem tem fome, água para quem tem sede, a cada 15 dias na intenção de gerar a inclusão das pessoas socialmente excluídas por meio da fé cristã.